Eu não sou um super-herói. Sou apenas uma pessoa repleta de erros e acertos. Quem controla em meus ferros, seu verdadeiro eu. Minha rotina sim me diferencia dos demais, já que faço aquilo que poucos estão dispostos a fazer. Eu vivo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem errar ou fraquejar. Eu não tenho poderes sobre-humanos. O meu super-poder é foco, disciplina, consistência e muita dedicação ao que eu faço. Meu maior adversário é aquele com o espelho reflete a imagem e me encarando insanamente. Com um olhar fixo e profundo, mente imana ser o melhor. O meu super-poder é o melhor. O meu super-poder é o melhor. O meu super-poder é o melhor. Eu sinto o bodybuilding correndo em minhas veias e pulsando em meu peito, me tornando parte dele. Isso é minha religião, minha filosofia de vida. E nessa jornada, deposito toda a minha fé. Música Pago o preço da aceitação por esse motivo, mas tanto faz. Não quero ser aceito, apenas respeitado. Pois essa é a minha missão. Me chamo de louco por não compreenderem minha mentalidade e meu propósito aqui. Mas isso vai muito além de pisar em um palco. Porque é na escuridão onde o verdadeiro trabalho é feito. Música Mais Música 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 O que é isso? Eu sou Superman, eu sou Dork. Eu sou Dork.